Bom dia, nós estamos aqui com a doutora Tex Brandão, a secretária municipal de saúde de nossa cidade. Bom dia doutora. Bom dia. Doutora, como é que está agora esse pós-enchente? O que a senhora orientaria a população? Quais os cuidados a tomar agora? Então, já tem umas duas semanas, desde que começou a encher, que a gente tem feito chamadas na rádio, essa semana falei na televisão, que a gente está preocupado com esse durante e o pós-enchente. O durante, quando a gente tem essas cheias nas ruas, a gente está vendo muita gente passar pelas áreas. Correto, exatamente. Isso é perigoso por vários motivos. O primeiro motivo é porque você pode ter um trauma direto, que você pode ou cair num buraco, ou você pisar num prego. A gente tem um monte de entulho que é trazido junto com as enchentes. Nós observamos também, tem uma pessoa que várias tampas de bueiro saíram. Saíram, exatamente. Várias tampas de bueiro saíram. O calçamento todo sai, né? Então, a gente tem que ficar preocupado, primeira coisa, com trauma direto. Então, o pessoal fica caminhando, sabe que ele conhece a rua, mas não sabe o que está ali por baixo daquela água. Por baixo da água, exato. A água está turva, então a gente não consegue enxergar. Então, a primeira coisa é trauma. Então, a gente vê criança brincando e é perigoso. Aí a água da enchente é poluída, é suja. Tem o esgoto que misturou junto com a água. Então, a gente tem as doenças que são infectocontagiosas de transmissão direta. A gente tem a hepatite A, a gente tem a leptospirose, tem as diarreias de uma maneira geral e tem o tétano. Então, o tétano, a gente tem intensificado a vacinação junto com a febre amarela desde a semana passada, que a última campanha de febre amarela que o município fez tem 11 anos. Então, a gente, como reforço de 10 em 10 anos, a gente estava pedindo para as pessoas fazerem o outro reforço. E aí, aproveitar que está indo tomar a febre amarela, já toma o tétano, que também é de 10 em 10 anos. E a última vez que a gente toma oficialmente, né? Quando a gente tem 15 anos, que a gente está pai e mãe, está em cima. Depois a gente vira adulto e a gente esquece. Então, é importante fazer essa prevenção, né? Todos os postos de saúde têm as vacinas disponíveis, né? Então, a gente procurar alertar a população. Aí, com relação à água subindo, a gente fica preocupado também com a leptospirose, que é uma doença grave, é uma doença que é transmitida por uma bactéria, a leptospira. Ela fica principalmente na urina do rato, mas não só. Então, há outros animais silvestres, até cavalo, pode também ter. Então, um animal em contato com a água, urina ali e essa bactéria fica livre na água. Locais em que a pele não está íntegra ou a mucosa, que é a parte da boca, não está íntegra, tem lesão, a leptospira, a bactéria, ela entra por essa lesão. Então, é uma porta de entrada. Então, é... Ah, mas eu não tenho nenhuma machucada. Eu falei, mas se você fez a unha recentemente, por exemplo, do pé. Feriu a... Feriu. Tem uma porta de entrada. Então, a gente orienta o seguinte, que as pessoas que têm o que atravessar a água, não tem jeito porque não tem por onde contornar, porque às vezes não tem mesmo, a pessoa está ilhada. O que vai fazer? Usar uma bota que venha até o... É, clicando alto. Bota de borracha, né? Aquela que você estava, ó, vestido. É... Uma bota de borracha. Ah, mas eu não tenho bota de borracha por causa, o que eu vou fazer? Coloca um sapato fechado, porque você vê constantemente as pessoas andando em chinelo. Às vezes tira o sapato na mão, o sapato está descalço. Exatamente. Põe um sapato, pega duas sacolinhas plásticas, de supermercado mesmo, amarra, para você não ter o plástico e evitar o contato seu com a água. A mesma coisa com a mão. Se você for lavar, a gente está orientando para a lavagem das casas depois que a água baixa. Você pega, para cada 20 litros de água, você pega um copo americano, que dá 200 ml de água sanitária. Mistura ali para você poder lavar e desinfectar corretamente a casa, os móveis, né? Água para consumo, a gente tem hipoclorito, que é disponível na farmácia municipal, também nos poços. O hipoclorito você coloca duas gotas para cada litro de água e espera 30 minutos para você lavar os alimentos, né? Então, ferver a água antes também é importante, né? Antes de você colocar o hipoclorito, porque você tenta matar tudo. O ideal é não usar água de enchente para nada, porque por mais que você limpe, não vai matar tudo. Então, se você consome essa água, você vai ter diarreia, você pode pegar uma hepatite, que é a hepatite A, a transmissão por alimento contaminado e água contaminada. E o importante é, ah, mas eu comprei a verdura, a fruta no supermercado. A gente não está com enchente só em Santa Rita, a gente está enchente na região toda e na zona rural também. Então, você não sabe se aquele alimento foi aguado com água limpa ou se teve contato com água de enchente. Então, é importante lavar bem os alimentos, deixar mesmo uns 30 minutos, colocar lá o hipoclorito, deixar a folha de alface, verdura, fruto. Porque essas doenças diarreicas, elas matam principalmente criança e idoso, porque vai desidratar, né? A pessoa vai ficar vomitando. E os sintomas que a gente tem de leptospirose, para o pessoal ficar atento, diarreia, gômetro, fortes dores na panturrilha, principalmente, né? Mal-estar geral. Então, o pessoal ficar atento a isso. Se acontecer um desses sintomas, procurar os postos de saúde, né? O pronto-adrendimento, nesse período de enchente, a gente deu um alerta lá para esse tipo de caso, ficar mais atento a esse tipo de caso. Mas o importante é a população também fazer a sua parte. Com certeza, cada um fazendo a sua parte, né? E depois da enchente também, a gente tem os focos de dengue aí, né? A gente está com epidemia no estado, Santa Rita não tem foco de dengue, mas a gente tem que cada um fazer a sua parte. Agora, eu tenho uma lei estadual, o governador sancionou a lei, que vai ser multa, uma multa considerada leve de R$ 300,00 para a pessoa, inclusive em casas particulares, né? Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai fazer. Nem sempre é a prefeitura, a secretaria, a gente tem cinco agências de denuncia. A gente tem olhos na cidade toda. Então, é importante, quando tiver uma denúncia, alguma coisa, que faça a denúncia, falar, olha, eu vi, é assim, na rua tal, 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 porque a gente vai até o local... O denunciante vai ser preservado, né? Ninguém vai saber. Não, ninguém vai saber. Pode ser denúncia anônima também. Só falar, olha, eu vi na rua tal, assim, assim. Também, eu só espero que as pessoas não façam trote, porque senão a gente também perde tempo, né? Em vez de trabalhar, fica só atendendo... Então, dá o local certo, o que viu, o que não viu, porque a gente está tentando cobrir todos os lados, né? Nós agradecemos, muito obrigado. Obrigada, obrigada.